Eu quero gastar aqui aqui! Eu quero gastar aqui aqui! Uuuu! E aí, você? Mas não vem aí, poço. Um, dois, três, corre! Que chão. Um, dois, três! Corre, 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 salta! Uh! Salta, levanta aqui. Tira, tira, tira! Tira, tira, corre! Tira, corre! Tira, corre! Tira, corre! Vamos ver aqui, você chegou! Tira, corre!